Alegria de estarmos podendo falar livremente sobre Jesus no pedido a compreendermos a cada dia com o trabalho do querido Kardec sempre assessorado pela equipe do Espírito da Verdade e com os médios como Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira e tantos outros eu resolvi lembrar das mártires cristãs, homens e mulheres morreram para nos deixarem um resultado maravilhoso de coragem na fé de alegria de viver, de compreenderem a grandeza de Jesus de Nazaré todos tiveram oferta para mudarem, renegarem Jesus e nenhum aceitou e às vezes reclamamos de pequenas coisas, de coisas tolas, esquecidas da gratidão que devemos nessa hora confusa de transição da terra de termos em nossas mãos o Pentateuco de Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo que é nossa cura espiritual e os livros maravilhosos de tantos autores aqui escolheram o que vamos ler mas se criticarem os grandes médios Kardec, Ivone Pereira e outras Kardec não era médio de Medionato Francisco Cândido Xavier as informações de André Luiz vamos mudar de leitura peguemos os livros de Kardec tranquilamente os de Francisco Cândido Xavier tranquilamente os de Ivone Pereira e de tantos outros autores que concordam sempre com Kardec também peguem, tenho que falar tranquilamente os livros do meu pai que aliás, Emmanuel fala através de Chico é o método que melhor mediu Kardec começamos a nossa caminhada 300 anos Roma perseguiu os cristãos e não conseguiu acabar com o cristianismo mal compreendido, deturpado, continuou até que, quando as condições foram favoráveis graças também ao trabalho de Martim Lutero e apoiado o poderado de Roterdã como o ambiente clareou e conseguimos compreender com pouco mais de facilidade os ensinamentos do mestre de Nazaré mas há uma diferença imensa entre conseguir compreender e praticar porque Jesus é grande demais mas hoje a ciência cada dia confirma a necessidade de perdoar, de amar o próximo de ter pensamentos positivos de ser feliz outro dia unia sobre perturbação a pessoa que diz ah, eu estou perturbada porque tem um obsessor cada um constrói seus relacionamentos entre encarnados e desencarnados por lei de afinidade atraímos aqueles que nos são aos fins e os grandes números de mártires 300 anos de perseguição violenta continuam a nos amparar das dimensões melhores do querido planeta Terra ainda agora eu falava para a Nene e não estava brincando eu falei, eu não teria a coragem daqueles mártires enfrentarem torturas perseguições várias e falarem, não, eu fico com Jesus ofertas, olha, sacrifiquem-se alguma coisa aos imperadores, aos deuses e eles, não, eu fico com os ensinamentos de Jesus vários imperadores romanos perseguiram Nero, outros foi uma época de como se como diz um pai da igreja tertuliano os mártires deixaram com seu sangue as sementes do cristianismo que brotaram nos corações dos mais altos modificando na época a ambiência espiritual do planeta Terra ah, mas nos confundimos na compreensão das palavras de Jesus fazia parte do nosso crescimento confundimos-nos criamos ainda templos de pedra achávamos que agradeceríamos a Deus fazendo sacrifícios até que Jesus enviou como prometer o consolador prometido e Kardec nos convoca ao trabalho de amor através da alegria através da compreensão de que por mais que tenhamos errado podemos apagar os erros através do serviço ao próximo tantos são os exemplos um pai da igreja tertuliano falou exatamente sobre as sementes poderosas que nos fizeram crescer existe outro pai da igreja ou seja, aqueles que se iniciaram igrejas que na época nos auxiliaram que continuam nos auxiliar apesar das transformações como diz Kardec toda religião é boa se o homem se esforça para ser bom toda religião é boa se entendemos a mensagem que vem vem a mensagem de pureza e o outro Jerônimo lembrou que na época todos os dias mártires cristãos homens e mulheres morriam exatamente vieram para preparar a compreensão melhor do grande espírito ou sábio dos sábios ou como diz o ex-materialista Augusto Cugui o homem mais amado hoje ou mais compreendido ou mais praticado Jesus de Nazaré quantas instituições se abrigam em nome de Jesus as mártires cristãs mas não vai falar nos homens mártires os homens são muito lembrados até uma mulher Amélie Gabriel é meio esquentida eu agora estou começando a apresentar com mais amor Amélie Gabriel é meio esquentida que substituía Kardec quando ele ia viajar era ela que coordenava o trabalho na sociedade de estudos espíritas de Paris e a mulher em todo o mundo foi relegada ao segundo plano aí outro dia uma amiga minha falou e você vai ter homem na outra eu falei não eu amo homens e mulheres mas acho que eu vou estranhar ser homem não posso ter ideia como se eu pudesse escolher mas se pudesse ele tem de mulher e entre as mártires cristãs aparece uma escrava blandina ela tem 20 anos é frágil pequena aparentemente frágil e ela é convidada a renegar Jesus ela disse não eu amo eu não o renegarei é torturada é amarrada com as mãos uma segurando a outra as peras são soltas mas não fazem nada contra ela de vez em quando acontecia isso guardam blandina novamente ela é apresentada para ser torturada mas fica em pé solta na arena e um touro graças a Deus acaba com o ó aquele sofrimento de blandina atira para o alto quando ela cai ela vai vai para o mundo espiritual e deve ter sido recebido com bombas confesso eu não teria coragem de blandina até hoje imagina-se naquela época há quanto tempo e perpétua e a sua escrava a felicidade perpétua era a nobre uma moça muito bonita que tinha um nenenzinho e o pai ficava muito feliz com a beleza da filha o poder da filha e dele de repente perpétua se torna cristã e ela se entrega completamente ao trabalho de amor ao próximo e de Jesus o pai de perpétua fica louco tenta de todas as formas de esfaldi-la afastá-la daquela ideia porque ele era da nobreza ele ficaria mal visto na nobreza com uma filha cristã e perpétua é presa e o pai vai lá tentando fazer com que ela renegue Jesus porque ela teria disse pensou o pai de se encantar justo com Jesus com tantos deuses aos quais ela poderia se sacrificar e brilhar intensamente perpétua diz não não renegarei Jesus ele é o verdadeiro Deus nossa ele teve um ataque diz a escritora Ruth Salviano tem toda uma formação dela formação profissional formação universitária diz que o pai chegou até sacudir perpétua foi procurar o filhinho de perpétua e pedir que pelo filhinho ela renegasse Jesus ela disse eu não vou mentir eu não posso mentir então se sacrifique aos deuses padrões ela disse eu não farei isso o pai ficou tão louco que chegou a ser espantado e retirado e perpétua foi e morreu na arena buscando o seu amor o seu respeito a Jesus de Nazaré creio que essas mártires que estão não houvessem se sacrificado a favor da verdade o cristianismo não teria se espalhado de uma forma tão linda pelo mundo embora às vezes ainda não estejamos à altura de compreender e praticar Jesus de Nazaré mas aos poucos iremos compreendendo utilizando também nossa força interior aprendendo a amar ao próximo como a nós mesmos porque na medida que nos sentimos dignos melhores conseguiremos nos amar e consequentemente amar o próximo é alegoricamente um músculo que devemos desenvolver através de exercícios preciosos começamos a amar cachorrinhos gatinhos crianças e de repente vamos aprendendo a amar nosso próximo apesar das dificuldades porque de que vale amar só aqueles que estão bons estão felizes são brilhantes ritoriosos aqueles que fazem o bem que nos encantam irmã Dulce já no plano espiritual superior madre Teresa de calcutar as grandes mulheres hoje que cuidam das casas espíritas dos institutos de atendimento aos sofredores como é fácil amá-los como é difícil amá-los cruéis os necessitados os perdidos nas drogas a tracolândia e essas mártires cristãs vieram nos ensinar a desenvolvermos a capacidade de amar se a ciência viu que quando temos bons pensamentos e fazemos o bem ao nosso cérebro se ilumina imagine a iluminação quando conseguimos amar um indivíduo mais difícil quando conseguimos compreender que alguém não tem ainda capacidade de ser bom que está mergulhado nos altários obscuros de um passado no qual cometemos tantos erros e que agora no presente muitas vezes temos que nos esforçar para que as nossas pequenas lampadazinhas interiores vistas pela parapsicologia fotografadas pela parapsicologia considerada ciência que viram que o corpo bioplásmico daquele que faz bem é como um céu constelado tanto quanto o corpo bioplásmico ou o perispírito como chamava com muita propriedade Kardec eles quiseram ser uma vaidade pequena diferente não tem importância eles chamam o perispírito de corpo bioplásmico mas dizem que Kardec estava certo só que Kardec era a antiguidade eles a modernidade e nós então pensamos em transformar sempre o nosso corpo bioplásmico pelo espírito num céu constelado e na hora da raiva nós pensamos não não vou escurecer meu corpo bioplásmico é a ciência tradicional dando as mãos à ciência espírita é a parapsicologia convidando ao crescimento espiritual não mais só aqueles que estão mergulhados no mundo espiritual mas até aqueles que estão ainda endeusando o mundo material tendo como Deus maior o dinheiro quantos ainda pensam dessa forma faraós até iniciados não pensavam dessa forma e tantos que no materialismo cruel se apedam apenas aos que podem lhes oferecer vantagem nessa hora lembramos de Bambandina lembramos também de Perpétua que relegando todas as homenagens aos deuses pagão desencarnou tranquilamente e é claro que lá no plano espiritual formaram um exército de luzes que provavelmente continua nos auxiliar até hoje este é o convite quando pensamos naqueles que se sacrificaram em nome do esclarecimento do planeta terra existe um materialista que eu sempre sinto e amo muito o materialista físico caro brilhante na terra hoje já no mundo espiritual passejando melhores que indivíduo incrível que materialista conseguiu amar ao próximo como a si mesmo eu acho que ele não gostava do Deus que criamos um Deus ainda meio confuso porque ele falava que a terra precisava de um grande jardineiro e que existia jardineiro cuidando da terra e nunca reclamou e nunca se queixou e passou uma vida tentando nos mostrar o universo convidando-nos a não ficarmos apegados ao vago da terra a levantarmos os olhos para o céu para as estrelas para o nosso futuro porque a luz nos espera há séculos mas chegou há muito tempo para Brandina e Felicidade Brandina mesmo com o filhinho que ela sabia que a mãe cuidava continuou firme homenageando Jesus falando que tudo que Jesus falava estava certo e sabendo que seria esperada pelas luzes no mundo espiritual Felicidade a escrava estava grávida e na cadeia ela teve a filhinha e o que ela fez? ela entregou a uma irmã de fé gente que grandeza espiritual ela sabia que aquela hora era a hora de demonstrar aquela força interior aquela fé que ilumina onde nos encontramos e que não conseguimos ainda desenvolver mas chegaremos lá podemos nos construir chegar através do amor ou exigir a dor muitas vezes exigimos a dor e aí reclamamos doutor Bezerra de Menezes problemas são apenas ingredientes de evolução tem uma amiga que não vai no trabalho mediúnico não vou falar o nome é claro quando chove não vai quando está muito frio um dia eu falei para ela mas o que você quer ser carregada como as rainhas? brincando brincando precisamos muito saber falar com os nossos amigos e mais ainda com aqueles que não os são para que possamos fazer deles nossos amigos e tantas e tantos homens enfrentaram como disse o pai da igreja Jerônimo não havia um dia onde mártires não eram sacrificados mas também não havia um dia onde eles não foram glorificados no mundo espiritual hoje não necessitamos de mártires hoje necessitamos de força interior de vontade de auxiliar nosso querido planeta Terra que está numa hora muito difícil período de transição mas que permitirá que a sujeira venha toda a cena afastada o futuro será de luzes e devemos conservar a alegria de viver para melhorar a ambiência do nosso querido planeta Terra para nos expressarmos como céus constelados e ainda existe um casal lembrado no meio das mártires Timóteo e não é ou apóstolo a mãe dele já devia ser cristã Timóteo e Maura o casal foi descoberto porque o imperador mandou que se queimasse todos os gritos cristão e eles não obedeceram e houve uma denúncia alguém da casa viu que eles esconderam os livros e foram contar para o imperador e o casal primeiro o homem foi chamado Timóteo e ele disse não queimei e não queimarei e não digo onde estão escondidos então busou ele podia dizer não eles eram firmes eles não mentiam eles não davam voltas aí mandaram chamar a mulher a Maura falaram ah quando ela chega o coração dele vai amolecer a mulher entrou dizendo não preciso de defensor meu defensor é Deus e falou Timóteo não diga nada não entrete os livros eu também não entregarei falei meu Deus do céu a raiva daqueles senhores de verificar em que em vez de conseguirem que Timóteo se recratasse a esposa deu as mãos fortificando uma fé e na coragem hoje teríamos essa coragem são espíritos de luzes que vieram até exatamente para que como um milagre acontecesse como poderia um jovem galileu tem uma música galileu um certo galileu que plantava amor nunca ninguém vira tanto amor quanto Jesus de Nazaré espalhou na terra como poderia este jovem depois de mais de 300 anos de lutas contra ele depois ainda na idade média deformando os ensinamentos do jovem nazareno como ele conseguiu vencer porque a verdade tem uma força muito grande que ainda desconhecemos porque ele é um espírito tão magnífico que sua luz permanece na terra até hoje porque Jesus criou ondas de luzes para as quais nossas ondas mentais se dirigem e como explica Kardec na força do pensamento voltam nos iluminando pensamento atrai pensamento por habilidade e esse pensamento sincero forte das centenas de mártires cristãos e cristãs esse pensamento melhorou a ambiência da terra ah mas agora está difícil é claro nessa hora de mudança diz a gênese é a última oportunidade de espíritos que temem se conservar na crueldade terem a oportunidade de se modificar e ocultar tudo os melhores é como se uma escola ou universidade oferecesse curso de dependência para aqueles que ainda estão tentando se alfabetizar eles estão ao nosso lado e nos assustam às vezes porque não mergulhamos no nosso passado viemos também de incompreensão de dificuldades chegamos muito melhores até aqui aí já reaventamos o nariz ou como eu sou bom olha ele é muito bom nossa esse eu não quero nem na minha casa não confide não confide e quando ele chega na forma de um hóspede indesejável quando ele chega na forma de um filho quando ele chega pensando com carne naquilo que nós pensamos como é difícil mas que valor quando conseguimos vencer que maravilha quando conseguimos aceitar que maravilha quando o nosso coração se abre para a compreensão de que somos todos irmãos e como diz a psicologia atual o defeito que nos irrita é aquele que tivemos ou temos então tenhamos paciência com aqueles que tem o defeito que tivemos ou temos porque ainda não estamos no jardim florido no qual a terra se transformará a terra já é linda flores já temos no mundo físico céu azul ou cinza céu esclarecido outro dia a lua meio avermelhada e eu fiquei um tempo enorme olhando para a lua e falava obrigada Deus obrigada nada de reclamar tem que agradecer porque se houvesse um inferno que tentamos criar na idade média estaríamos lá indicar o deirou experimento seria muito terrível felizmente não Jesus nos compreendeu Deus perdoa os nossos erros só que temos que aprender a nos corrigir e como um aluno difícil se corrigir os seus erros eu lembro que quando eu comecei eu me aval olha que eu lembro pouca coisa mas isso eu lembro porque eu adorava a professora eu lembro que tinha que repetir as letras as palavras e que toda novidade se não fosse necessário sentiríamos como algo muito desagradável geografia pra mim até hoje tenho dificuldade espacial geografia pra mim era um problema adorava filosofia matemática era só o que eu queria mas a vida não é assim já aprendemos crianças adolescentes que existem dificuldades que nos iluminam e nos fazem crescer uma das dificuldades maiores é amarmos os elementos difíceis eu tenho feito força para avisar por exemplo pelo Putin para avisar pelos que querem a guerra quero avisar pelo chefe do Hamas que morreu mas ele não disse que eu não consegui eu tenho medo que ele venha ao meu lado que o plano espiritual cuide dele deve ter mãe amigos que cuidam dele e ele se torna melhor e talvez como diz o céu e o inferno o terrível hoje quando se torna bom o que passará impor-se em coragem os bons meio-médicos e é verdade o convite nunca foi ao sofrimento e a dor agora se tornarmos qualquer dificuldade um sofrimento aí criamos sombras escurecemos nosso perispírito nosso corpo bioplásmico e não encontraremos nem quando desencarnarmos esses espíritos maravilhosos que contribuíram para que o espiritismo hoje fosse considerado e a ciência espírita desce as mãos a ciência oficial a ciência tradicional a cada dia com mais segurança e tranquilidade como como nesta hora de transição com muitas dificuldades mas de uma alegria imensa por ver como somos respeitados como espíritas de saber que os mártires através dos séculos continuam trabalhando para a divulgação dessa verdade libertadora ninguém morre somos indestrutíveis somos deuses somos fluzes disse o mestre de Nazaré somos o sal da terra e o convite é para que possamos salgá-las aí uma amiga minha diz mas está muito difícil lá em casa está uma confusão tem um filho que já tem que ir abaixo da média tem uma filha que agora ela não sabe se é homem se é mulher são dificuldades passageiras vamos orar falei qual é a sua religião eu não tenho religião faz falta você já podia ter ensinado essas meninas 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 as crianças a orarem mas é tempo recomece faça o evangelho no lar veja a religião que você mais gosta e frequente uma casa espiritualista leia leia a bíblia ah mas a bíblia contém o espiritismo não diz eu um pequeno grande livro sobre espiritismo e a bíblia a bíblia é história nossa história do povo hebreu história dos costumes antigos e fala é o livro mediúnico diz Paulo de Tarso aparece anjo de todo lado anjo espírito evoluído que imaginamos com uma asa porque eles não se arrastam como nós no chão eles levitam então vamos falando pelo amor de Deus começa já que ainda dá tempo sempre é tempo ora evangelho como é o evangelho não dá eu falei meu Deus do céu ABCD expliquei uma vez por semana leia um trecho de evangelho se tem crianças pequenas que seja mais rápido se tem crianças que gostam de conversar vamos conversar eu lembro que nós quatro filhos do casal minha mãe meu pai adorávamos conversar adorávamos fazer prece mas tem crianças que não gostam vamos respeitar vai devagar vai acostumando orando e o convite que Jesus nos fez com tanto amor com tanta alegria agora todos os filmes e séries apresentam Jesus risonho feliz que chega a dar risada porque finalmente estamos começando a aprender que problema não é sofrimento é ingrediente de evolução que se fosse sofrimento ah mas as vezes tem uma lista muito difícil sim Raul que atravessou com classe não conhecia creio espiritismo perdeu a voz estava como cadeirante numa cadeira de rodas não conseguia mexer um dedo será o mesmo problema neurológico que teve também gerou de momento e tantos outros não sei mas seria uma vida que possibilitaria até eu compreenderia reclamação e ele nunca reclamou e enfrentou o abandono da primeira esposa da segunda esposa mas ele era teimoso também ele era fofo casou duas vezes e provavelmente se ele melhorasse ia casar terceira vez mas ele foi olhando ele desistiu de casamento fez que a situação estava complicada e viveu até os 70 anos o que é um verdadeiro milagre fazendo o que? de tanto um livro livros para nós fazendo um convite não fiquem olhando o passo da terra olha o universo que é maravilhoso risto de dois passe em vez de ficar vendo novelas tolas porque um dia eu falei de uma filha que não se convence então deixa o mal e ela aprende põe no risto escolhe claro mas existe programa lindo sobre apresentação do universo e eu lembro do querido Raul em vez de mergulhar na dor em vez de ficar porque eu porque eu porque não é o menino do vizinho o menino entendeu ele não ele aceitou levantou a cabeça e sobreviveu com classe e outros indivíduos incríveis que estão ao nosso lado eu gosto de lembrar Madre Teresa de computar Irmã Dulce nos encantam Chico Francisco Cândido Xavier o mineirinho humilde e tem de repente ligado a espiritualidade a inteligência dele se grava no cérebro no corpo físico estimulação moral e ele brilha não era rico era até pobre mas do ordenado dele ele dividia com aqueles que necessitaram Irmã Dulce problema no pulmão nos últimos anos dormia sentadinha que enquanto é o palestrante que desencargou querido André Luiz Peixinho que recebeu o nosso abraço e gratidão trabalhou com Irmã Dulce nunca ele disse e ela se queixou era brava era firme ela impunha disciplina ela conseguiu até fazer com que o galinheiro do hospital onde ela trabalhava ela transformou num hospital grafito e ela impunha contagem não era toda calminha não mas era um coração de ouro se sacrificava Peixinho diz dormia sentada porque deitada ela não conseguia respirar e quando se levantava ia procurar trabalho no hospital faltava alguém ela substituía e Peixinho dizia você não pode querida ela dizia como não olha como estou trabalhando se eu ficar parada fico doente ela estava doente mas não admitia e deixou um exemplo de trabalho e Melúris tirou uma grega que teve aquela anemia que tem na Grécia e veio para o Brasil com 5 anos os médicos falaram para os pais ela vai morrer logo com 5 anos se ela viver muito ela chegou aos 55 anos tomava nos últimos anos tomava transfusão de sangue durante a semana ficava no hospital mas antes ela havia construído uma instituição para auxiliar aqueles que tinham doentes e não podiam pagar tinha palestras eu mesmo não fui lá várias vezes e eu ficava encantada alegre sorridente havia saído da véspera do hospital nunca se queixou teve dois filhos um casal e adotou um terceiro e o esposo de mãos dadas os dois espíritas mas podiam ser de qualquer religião como diz Roberto Carlos se não interessa oportuno salvo bancário para ser bom e feliz basta ter Jesus no coração assim também Merula tinha Jesus no coração junto com seu marido Denimo que era filho de pais que trabalhavam na casa transitória o exemplo dos pais dos avós também é muito importante então não podemos exemplificar egoísmo se não estaremos estimulando exatamente as dificuldades com que nossos queridos renasceram é preciso exemplificar a bondade a alegria de viver eu falo sempre que eu não gostava quando os meus filhos eram pequenos agora já estão com 60 62 uma está querendo o cartão aposentado e está de bicho o cartão do aposentado então quando eu digo olha 83 anos eu a constituição me dá treino vocês tem que me obedecer aí duas mãos eu também mãe eu também tenho o cartão o cartão do idoso eu falei perdeu a graça agora a família toda está idosa e vamos continuar nós não precisamos mais ser mártires eu não aguentaria a tortura eu já falava vamos sacrificar o que vocês quiserem só de pensar me arrepia a dor física é difícil de ser comportada mas ninguém está nos torturando é o esforço que nós fazemos na medida em que podemos agora o que não pode é viver ano entra ano sai rodando em torno de nós mesmos aí não dá é preciso se preocupar com o próximo é preciso se preocupar com os nossos irmãos menores que fazem um trabalho precioso eles nos educam cachorrinhos gatinhos passarinhos toda a natureza nos tornando melhores as flores outro dia umas flores amarelas eu nunca tinha visto lindas de repente elas murcham a gente rega elas reabrem e assim estão indo há dois meses falei meu Deus eu nem sei o nome da flor tenho que pegar e levar para o lugar que entenda para melhor procurar no Google tirar uma foto vamos ver se eles aceitam foto mas eu fiquei encantada foi uma injeção de ânimo se flores Deus cuida delas como disse Jesus olhai os pássaros do céu olhai os livros do campo se Deus cuida deles como não há de cuidar de nós então vamos desenvolver a fé em Deus a confiança em Deus a alegria de viver a alegria de existir mesmo em meio a dificuldades eu não tenho medo da morte acho que não mas quando eu for morrer eu oro para morrer com elegância do lado daqui para de respirar se for a horta e vai fora e vai sorrindo por favor porque você vai encontrar amigos inimigos que observam de longe com lente de homem ficarão amigos o convite é compreender o consulador prometido exemplificado vivenciado por Jesus de Nazaré e por sua querida mãe Maria de Nazaré e por tantas mártires cristãs que ouviram falar em Jesus que até algumas viram Jesus e cujo coração compreendeu a grandeza que aquele jovem brasileiro que escolheu ser operado humildemente trabalhando com pescadores que auxiliaram e iluminaram o mundo tinha Lucas médico Paulo de Tartor futuro rabino mas a maioria era de pescadores iluminaram com a terra com a bondade no coração com a capacidade de perdoar com a exemplificação do amor que sejamos dentro dos nossos lares um indivíduo que levante sorrindo e que dorme durma orando que saibamos ter paciência os hóspedes que não são indesejados foram procurados por nós nos comprometemos a auxiliá-los e nas horas difíceis temos que exemplificar aquilo que prometemos não mais a tortura física não mais as perseguições terríveis não mais a morte de uma forma bruta não agora apenas que possamos exemplificar a arte de bem viver tantos ou fizeram será que nós os anos já passaram não conseguiremos e quando não for tão delicado quanto precisa existe uma palavrinha que eu luto para um elemento do meu lar aprender e só um não consegue interessante essa dificuldade desculpe errou desculpe eu me distraí eu te manuei desculpe e de repente aquele desculpe nos ilumina e ilumina o próximo e aí se possível dá um abraço e quem vai abraçar que tem uns que não gostam de abraço e se possível tem um cachorrinho e um gatinho agora eu não posso mais não forçar minha coluna diz que está ótima graças a Deus mas tem que ter cuidado que doce e doce mas eu tomo conta dos cachorrinhos da minha filha ela vai viajar mãe estou aí só tem medo de desencarnar lá e as duas coitadinhas se caem não pensar que a volta não tem problema e quando eu atender o telefone mas eu espero chegar ao cem né vamos como Isabel Saromão cem anos uma alegria só de vez em quando o pensamento dela dispersa aí ela fala você vê que ela não está reconhecendo as pessoas daqui a pouco volta e aí ela dá um sorriso lindo vem abraça beija e é a diretora da casa no caminho e juiz de fora querida todas a amam ah que mulher linda ela não precisou ser torturada para entender Jesus ela veio pro cavalo cristão montou uma casa no caminho e cultur dos sofridores sorrindo brincando a leve firme brava e assim tem talvez tenham sido até essas que vêm e fazem tanta coisa eu não vou enrolar minha amiga senão ela vai ficar sem jeito mas olha ela já podia ter a desculpa de descansar não ela está firme dirigindo a casa onde ela e seu Galves que recebam o nosso abraço essa amiga teve um prêmio maravilhoso é merecimento continua firme exemplificando a todos nós que idade não dispensa algum trabalho em benefício do nosso próximo então vamos gravar bem o convite não foi o sofrimento e a dor o convite foi a coragem mas eram os corajosos eu vejo os cruéis que eu penso em nota esse quando resolver fazer o bem também vai com os mártires cristão se sacrifica por enquanto a gente tem que orar para o leio sem ficar longe eu agora nunca tive medo de um motoqueiro agora eu tenho eu olho para ver se é verdadeiro ou falso aí como eu não vou descobrir mesmo eu falo Deus confio em você que o meu anjo da guarda vem aqui me esclarecer posso confiar e a vida continua e a cada dia fica mais linda mais iluminada porque as estrelas e os céus estão dentro de nós minha mãe a felicidade a árvore e dorada que está onde nós a pomos mas por que nunca pomos onde nós estamos por que ficamos captando problemas para depois reclamar por que ficamos enviando sombras que atraem sombras obsessor não é um indivíduo tirano que grude em nós nós é que o convocamos se estivermos com bom pensamento e viermos a casa espírita para nos auxiliar ele vai embora porque ou vira um anjo também então vamos aprender construtores do nosso destino estamos convocados não ao sofrimento a exemplificar ao mundo como as mártires cristãos a arte de bem viver alegria trabalho educação elegância física e espiritual muito obrigado mestre armado ouvido lembro e relembro lembrando escutando sentimos uma responsabilidade tão grande do passado do que tivermos de tanta gente corajosa tantos que deram seu testemunho por amor e pelo bem tantos que deixaram a nossa responsabilidade da divulgação é que te rogamos mestre que possamos ter consciência de nossas tarefas do tanto que recebemos de tão pouco que muitas vezes podemos dar senhor que possamos valorizar no dia a dia o amigo aquele que tem ao nosso lado que nos ouve com paciência que nos ampara com doce luz senhor a essas pessoas que confiam muitas vezes é a eles que agradecemos as bênçãos de termos conhecido o nosso mestre Jesus juntos para que possamos trabalhar viver e abençoar sermos exigidos tão pouco nessa existência e esse pouco o tanto que nós podemos oferecer nós te rogamos ser conosco para que tenhamos lucidez para fazer algo mais e queixarmos menos ser conosco mestre nesse trabalho incessante de purilação do espírito trabalhando este espírito que nos foi dado e nos foi recomendado pelo evangelho de Jesus na experiência de tantas horas ser conosco mestre hoje e sempre superfície